O turismo foi responsável por um em cada cinco empregos gerados no mundo nos últimos dez anos e emprega 7 milhões de pessoas só no Brasil. Para alavancar ainda mais o setor, Ministério do Turismo, SEBRAE e empresários discutem em um encontro em Brasília novas alternativas de crescimento aliadas à tecnologia. A aplicação da tecnologia tem gerado muitos empregos no turismo. Ao contrário do setor industrial, quando você entra com tecnologia, visto eletrônico, reconhecimento facial, venda online de passagens, tudo aumenta o turismo. O turismo mundial está crescendo muito e crescendo no Brasil. Nós precisamos aumentar isso, ter mais impacto, gerar mais empregos ainda. Além de assistir às palestras, gestores públicos e representantes do setor de turismo também conhecem iniciativas inovadoras que já estão sendo utilizadas, como o voucher digital que foi implantado em Barreirinhas, no Maranhão. O Rânio é um dos responsáveis pelo projeto e estava me explicando que agora quem quer conhecer os lençóis maranhenses tem os dados registrados em pulseiras como estas. É isso mesmo, Rânio? É isso. Nós temos o ordenamento turístico municipal que é representado dentro do voucher digital. E a partir daí nós conseguimos dados estatísticos, como por visitante por região, visitante por país, por faixa etária, conseguimos também identificar a arrecadação municipal. Enfim, é um ordenamento que chega, ele é eficiente, ele é claro, ele é participativo, porque você tem de um lado o poder público e de outro lado também a classe empresarial. Esse voucher digital é um dos exemplos de como a tecnologia pode ajudar a alavancar o setor no país. E para incentivar ideias como essa, o Sebrae vem ajudando micro e pequenas empresas com ideias. E também a ter acesso a financiamentos. Hoje os pequenos negócios representam 95% dos prestadores de serviço regularizados no turismo. O Sebrae vai criar condições em vários destinos brasileiros para melhorar os investimentos. Nós estamos trazendo o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estamos juntando vários parceiros para ajudar a criar um ambiente de negócios mais favorável. A grande dificuldade da micro e pequena empresa é ter acesso ao crédito. Com esse sistema e essa junção de forças, nós vamos nos planejar por territórios e por destinos específicos. E aí dentro daquele território, juntar as forças, juntar os pequenos, juntar o planejamento do turismo, juntar os recursos dos bancos públicos e nós fazemos o trabalho do crédito assistido.